Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós paramos no módulo 2, na página 27. Nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos também, assim como nós vamos falar em redação, tá? Então, vamos lá. As histórias em quadrinhos podem trazer assuntos variados, além de histórias baseadas em acontecimentos reais. Podemos encontrar histórias fantásticas como as dos contos de fadas. Magali é uma personagem conhecida por ser muito comilona e Dudu por não gostar de comer quase nada. Sabendo disso, sobre o que você imagina que será a história apresentada nesta HQ? Então, vamos lá. O Dudu convidou a Magali para ir até a sua casa almoçar. Então, imaginem só. Magali, o Dudu, em contos de fadas curtinhas, curtinhas, curtinhas. Era uma vez o lobo mau. Pensadinho de tanto tentar derrubar a casa dos tijolos nos três copinhos. E aí, ele desistiu para o almoçar em uma churrascaria rodízio. Afinal, o coitado tinha perdido muitas calorias. Não vai me dizer que você já acabou. Essa história não ficou curtinha demais, não? Você nunca ouviu falar de licença poética, menina. Ou seja, a licença que os autores têm, né? Para mudar as histórias. Só que aí tinha uma intenção, né? Bem, vamos a outra historinha, então. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela estava levando um cesto com guloseimas deliciosas para a sua vovózinha. Daí, isso deu uma baita fome nela. E é claro que ela comeu tudo, né? Bem, esses contos de fadas não estão terminando rápido demais, não? Ah, me poupe, Dudu. Agora que vem a melhor de todas... É a história do pequeno polegar. Ele era super pequenininho e tal. Isso fazia dele a pessoa mais feliz do mundo, sabia? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, meu bem. Como ele era pequenininho, todas as comidas eram enormes. E ele viveu... E ele viveu feliz para sempre, com toda essa comida à disposição. Sim, já acabou, Magalhães. Crianças, a comida está na mesa. Finalmente! Ah, então tá. Agora entendi a pressa de terminar as historinhas. E é muito interessante a gente ver que ela conta a história sempre priorizando a comida, que é o que ela mais gosta, né? Então, quando a comida está pronta, ela, ó, sai correndo. Aqui, ó, o Maurício de Souza, né? Que é o responsável pela criação da turma da Mônica. Além dos personagens mais conhecidos dessa turminha, ele criou mais de 300 outros, sabiam? Que divertem seus leitores pelo mundo afora. Magali foi criada em 1964, em homenagem a uma das filhas desse cartunista. do mesmo nome. Ela e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro, tá? Então, como a gente viu lá na matéria de educação, a maioria dos personagens do Maurício são inspirados em parentes, né? Nos filhos, nos filhos, em primos, tá bom? Então, nós vimos essa história, né? Onde foi falado sobre contos de fadas. E a Magali, por querer sempre comer e pensar em comida, ela acaba rapidinho com as histórias, tá? Então, vamos lá. Quem são os personagens da história que você lê? Então, a gente vai citar todos os personagens envolvidos. A Magali, o Dudu, a mãe do Dudu, o lobo mau, os três porquinhos, o garçom, o chapeuzinho vermelho e o pequeno polegar. Em que período do dia a história aconteceu? Bem, como foi falado, né, em termos de comida, pode ser o almoço ou o jantar, né? Não é especificado, tá bom? Ela só fala que a comida está na mesa. E onde essa história se passa? Ah, professora, falou dos contos de fadas em vários lugares. Não, a Magali está na casa do Dudu contando essas histórias, tá? Então, dessa forma, essa história se passa na casa do Dudu. Como os fatos são narrados nessa HQ? Os fatos são narrados por meio de imagens, diálogos e reação dos personagens, tá? Nessa HQ foi empregada qual tipo de linguagem? Apenas com imagens? Com imagens e palavras ou apenas imagem? Então, como teve uma associação de imagens e palavras, a linguagem empregada nessa HQ foi a mista, tá? De que forma é construído o humor dessa HQ? O humor é construído pelo fato de Magali mudar o enredo e o final dos contos originais, finalizando as histórias rapidamente, pois ela estava ansiosa para que a comida ficasse pronta, tá? Ao longo da história são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens, né? Na tirinha, no quadrinho, eu tenho que prestar atenção nessas expressões fisionômicas, porque elas me ajudam na compreensão, tá? Da história. Escreva a sensação ou sentimento de cada expressão que indica nos quadrinhos abaixo, tá? Que cada expressão indica. Então, essa expressão fisionômica aqui do lobo, o que está indicando? Na letra B aqui, ó, o garçom, ele está com pressa. Na letra C, olha aqui, ó, a cara de bravo do Dudu, é braveza, é irritação. E aqui na chapeuzinha, ela levou um susto, tá? Na letra E, o pequeno polegar, alegria, felicidade. E na letra F, fome, tá? Então, vamos à página 32. Responda as questões a seguir em relação às falas da Magalia, tá? De que forma elas são apresentadas na HQ? Então, a gente viu que as falas da Magalia, elas são representadas por meio de balões diferentes, tá? A gente tem o balão de fala, né? E nós temos também o balão do narrador. Então, vamos voltar lá um pouquinho para a gente visualizar. Aqui, ó, quando eu tenho esse balãozinho aqui, é um balão de fala, tá? Aqui também. Já esse aqui é um balão de narrador, tá? É o narrador que está contando a história. Então, vamos lá. Por que em alguns desses balões, a fala dela é empregada entre aspas? Porque ela está contando uma história sem aparecer no quadrinho. Ou seja, ela está fazendo o papel de narrador dessas histórias, tá? Em alguns quadrinhos da HQ, aparecem palavras ou expressões que representam sons chamados onomatopeias, tá? Então, é a figura de linguagem que vai tentar reproduzir o som. Identifique essas palavras. Então, a gente tem o F, que é o lobo, assoprando, tá? E a gente tem o ronque-ronque, que é o som da barriguinha da Magali roncando, de forma, tá? Na letra B, a gente vai responder justamente isso. O som, cada uma delas representa o som do assopo do lobo, tá? E o som do ronco do estômago. Reveja duas cenas da HQ. Eu tenho os porquinhos aqui e eu tenho essas vírgulas, ó, em volta, tá? Esses tracinhos. Qual é a função dos tracinhos que aparecem nessas imagens? Então, gente, a função desses tracinhos é chamar a atenção, tá? Para as imagens. Enfatizando a alegria dos porquinhos no primeiro quadrinho. E quanto o lobo comeu no segundo, tá? Então, representa a alegria dos porquinhos no primeiro quadro e no segundo, quanto o lobo comeu. Observe o quadrinho abaixo. Bem, vamos para outra história, então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. O que o símbolo do balão da fala da Chapeuzinho indica, gente? Que ela está cantando, tá? Esse sonzinho aqui de música. Reveja mais duas cenas abaixo e responda as questões. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessas imagens? No segundo quadro, na verdade, no primeiro quadro, perdão, as fumacinhas e os tracinhos perto do pequeno polegar representam movimentação, tá? Assim como o da Margari também. E no terceiro quadrinho, a fumacinha significa que a comida está quente, tá? Ou essa comida pode estar cheirosa. O que na segunda cena, a fumacinha próxima à Magalia é maior? Porque na primeira, para diferenciar o movimento feito pelos personagens. Enquanto o pequeno polegar está andando, a Magalia está correndo, tá? Em uma das falas, Magalia cita o fato de estar se utilizando na licença poética. O que isso significa? Que ela é muito espertinha. A licença poética permite que o escritor tenha mais liberdade ao se expressar. Sem se preocupar com normas. Por esta razão, a Magalia citou o seu uso, a fim de justificar o que ela fez com os enredos das histórias, tá? Releia o título da HQ. Por que a palavra curtinhos foi repetida? Pontos curtinhos, curtinhos. Para enfatizar o quão seria rápido esses pontos, né? Quão curtas seriam essas histórias contadas pela Magalia, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a páginas 34 e 35. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.